Leio um poema de Franca Mantinelli, poeta italiana, nascida em Fano, em 1981. Esse poema faz parte do livro Libretto em Trânsito. A tradução é minha e foi publicada na revista A Virada. Aqui o que cai endurece no espaço designado pelo acaso e pelo destino. Ao cair, abandona-se, perde qualquer pertencimento, começa a crescer raízes finas como cabelos. Mas hoje o tempo entrou ressoando nos vidros. As paredes fizeram-se mais tênues, como uma membrana. Cada cômodo entrava no outro, sobreposto num jogo de dimensões perfeitas. Só sobrava um, mais profundo do que os outros. Nele entrava também o jardim, com as árvores, a rua, com carros lentos. Provocava-te isso pacientemente, a chuva, dissolvendo uma sílaba até o princípio da articulação de um som. Carregando-te logo após o silêncio, naquela duração, podíamos voltar. Encontrar lugar às coisas. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti